E um cidadão idoso, um senhor de 62 anos de idade, foi preso por policiais militares na região norte. Ele estava com um carro tomado de assalto dias atrás, lá em Porto Alegre. A informação que ele deu para os policiais militares é de que o carro realmente foi roubado em Porto Alegre, foi deixado em Curitiba, ele pegou em Curitiba, no aeroporto lá, e só ia receber mil reais para trazê-lo, trazer esse veículo para a cidade de Londrina, quando foi preso pelos policiais militares da 4ª Companhia Independente. Com detalhe, além de estar com o carro roubado, ele portava também uma CNH falsa. Este carro foi tomado de assalto no último dia 28 em Porto Alegre, só que foi recuperado por policiais militares na região norte aqui de Londrina, e foi preso Cláudio Alves Martins, de 62 anos de idade. Boa ação desse policial militar, que se encontrava de folga, mesmo assim ele se interessou pela situação, viu esse carro em atitude suspeita naquela região ali do Santa Mônica, puxou a placa e deu como um carro roubado. Sendo assim, então, ele foi passando os locais onde esse veículo se estava, foi feito um cerco e logramos êxito em fazer a abordagem desse veículo ali, na Sílvia de Barros, com aquela rodovia Carlos João Estraz. O sargento, no momento da abordagem ali, o Cláudio Alves Martins, de 62 anos de idade, deu uma habilitação falsa para vocês em nome de Marco Antônio de Souza? Sim, ele deu, a princípio, se identificou como sendo o Marcos, ele deu também essa habilitação, mas chegando aqui na décima aqui, foi constatado que o nome que ele deu é um nome falso, e essa habilitação também falsa, que o nome dele real é Cláudio Alves. Sendo assim, então, também, foi imputado a ele também esse crime de falsificação de documento. Perguntado a ele sobre a procedência desse veículo. Segundo ele, ele estava na cidade de Curitiba e veio para cá, recebeu mil reais para entregar para uma pessoa aqui, o qual ele não declinou o nome, nem que local seria entregue esse veículo. Sargento, ele em conversa, até com o senhor ali, falando da vida pregressa dele, ele disse que já puxou 20 anos, 28 anos de cadeia por roubo a banco e roubo a joalheria. É, ele fala até com o Arsfar Cástico aí, que já puxou 28 anos de cadeia por roubo a banco, roubo a joalheria e outros roubos aí, tem uma ficha extensa, mas, graças a Deus, esperamos que ele aí complete aí mais de mais anos aí em cima desses 28 que ele já cumpriu. É o vovôzinho do crime, hein, Sargento? O vovôzinho do crime. Já puxou 28 anos de prisão pelos crimes de roubo a banco e outros também, e não aprendeu não, né? Esse, literalmente, é o vovôzinho do crime. Está preso, autuado em flagrante por dois crimes de receptação e também uso de documento falso e falsificação de documentos, o delegado entender que ele também tem envolvimento na falsificação dos documentos. Ou seja, o vovôzinho do crime aí vai ficar muito tempo atrás das grades. É o que a gente espera, né? Embora já seja um idoso e daí tem mais um benefício aí que, de repente, ele nem fique muito tempo na cadeia. É triste, hein, pessoal? É lamentável, né?